Show do Brilhão é emoção Certa resposta é uma árvore É suspense Posso perguntar? É torcida Qual é a resposta certa? Certa resposta? É o programa Sensação da Televisão Hoje, 10 da noite, depois do Tentação Tem Show do Brilhão Estamos novamente em Belo Horizonte No bairro Santa Inês E nós estamos procurando a dona Eunice Rodrigues Ribeiro Em nome da liderança capitalização A senhora recebe agora Das mãos de toda a nossa equipe Que veio até essa hora procurar a senhora aqui na sua casa Um cheque no valor de R$ 14.300 318 reais e 25 centavos, dona Eunice A telecina mudou e o próximo ganhador pode ser você Abra essa porta de uma vez E traz pra mim felicidade Joga pra fora do meu peito Essa saudade Abra essa porta de uma vez Pra que lembrar o que é passado Quero você aqui pra sempre Os cupidos já podem se aposentar Chegou o novo CD de Zezé de Camargo e Luciano Estamos na primavera É a época de deixar a pele ainda mais bonita Então faça como eu Continue usando todos os dias hidratante Monange Sua pele vai ficar assim ó Hidratada Macia Cheirosa E muito bonita Use Monange Você vai ver que sua pele ganha uma nova vida Sigo te amando Quatro horas Os momentos decisivos do último capítulo da novela que marcou as suas tardes Será que alguém é capaz de deter Inácio Aguirre? Sigo te amando Quatro horas E logo após estreia Maria Isabel Num pequeno povoado cresceu essa jovem íntia Ela tem uma amiga fiel Graziella Filha do milionário Félix Homem poderoso e influente Duas garotas diferentes E uma amizade Que irá mudar o destino de Maria Isabel Estreia amanhã Após o último capítulo de Sigo te amando Na tarde de amor O Brasil tem um problema Precisa reduzir as mortes por atropelamento E pra gente resolver São três palitos É tão simples Motorista É só você parar na faixa E você pedestre Atravessa na faixa Mas só depois de ter certeza que o motorista já te viu Faixa de pedestres A vida pede passagem Ministério dos Transportes Governo Federal Trabalhando em todo o Brasil O Ministério da Saúde comunica que está proibida a venda de medicamentos que contêm o fenil propanolamina usado em descongestionantes Estes medicamentos podem causar efeitos colaterais graves Descom Dimetap Naldecon Descongex Plus Sanagripe Benadril Contac Acolde Rinarim Deltap Desfinil Naldex Nasalive HCL Ornatrol Expansuri Rinex AP Contilene Professoras e professores Vocês sabem o quanto a informação é fundamental para o exercício da cidadania Por isso o IBGE e seus parceiros estão levando a todas as escolas do Brasil o projeto Vamos Contar o Censo 2000 nas escolas Que apoiarão o ensino de geografia, matemática e estudos sociais e contribuirá para a mobilização de todos para o Censo 2000 Então, professores, participem do Vamos Contar, utilizem o material com seus alunos e estimule-os desde já a construir o futuro do Brasil Governo Federal No Copa Tudo por Dinheiro Num velório, um defunto que levanta e diz Eu quero Na rua, Silvio Santos vai colocar um gordo totalmente pelado gritando Fui assaltado! E entrando dentro de carros E as pessoas se assustam Copa Tudo por Dinheiro Hoje, às 11 da noite E antes do show do milhão Tem o último sorteio da telecena de nono aniversário